Música Satisfação muito grande pessoal, estar participando aqui dessa festa de São Francisco Xavier, colegas violeiros, comissão julgadora, comissão organizadora, plateia aqui presente, queiram sentar de coração, boa tarde do Carlos Viola. Eu, boa tarde do Paraná, boa tarde pessoal. Beleza, vamos fazer uma esquentadeira aqui, quem que são os autores dessa música, parceiro? É o João Mulato, Janela da Vida, vamos lá. Música Nos poros da mente vagueiam lembranças, e chora a criança dos meus trancolidos. Música 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 Crescia com os anos de viagem de agem, a flamestia cheio do meu coração. Música 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 E agora, valentão, Carlos Viola e Paraná, a música, caçador. Então, esse modal nós vamos buscar lá no fundo do baú, né, que é de autoria do carreirinho do Tchon Carreiro, caçador. Música 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 Mandei fazer uma caloa, rumo ver o que vai estar. Música 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 pra colombar Comissão jogadora, comissão organizadora e a todo o público aqui presente aceite de coração o boa tarde do José Júnior pra todos vocês. E boa tarde, Gabriel. Boa tarde, gente. Amém. Pra acrescentar um versinho de César e Paulinho que traz por título parceiro Eu e meu pai. Olha lá o meu pai com as mãos carejadas Perdendo o seu resto de vida no cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade morando alegre junto da gente Do que vale ter diploma Ter conforto, ter de tudo Sim, não posso ter em casa Aquele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Porque ele não quer ir Olha lá O meu pai O meu pai Obrigado José Júnior e Gabriel A música Valendo Cachorro Ladrão Compositor João Miranda E Carlos Lima Valendo Então a música Vamos lá então Composição de João Miranda É Carlos Lima Uma linda hora de viola Que traz por título Parceiro Cachorro Ladrão Ali bem na porta de uma padaria Entre a freguesia Apareceu um cão Era muito magro E sem pedigree Começou a latir Rolando no chão Até parecia que o pobre cachorro Pedia socorro e também compaixão E aquele padeiro insensível Ateu Ao cachorro Não deu Nenhuma Atenção Cachorro Cachorro sentindo que não tinha chance De ganhar o lanche Entrou em ação Angelo Anjendo os dentes Enfrentou o padeiro E num pulo certeiro Subiu no balcão Usando o extinto Da mãe natureza Roubou da bandeja Metade de um pão E num grande relance Correndo saiu E logo sumiu Viu o quarteirão O moço padeiro Ficou revoltado Disse indignado Eu vou te pegar Cachorro O sem dono Ladrão ordinário Amanhã no horário Sei que vai voltar E no outro dia O cachorro voltou Outro pão pegou No mesmo lugar E aquele padeiro Num gesto banal Naquele animal Atirou Pra matar O primeiro tiro Acertou no pescoço E o outro no rosto Do pobre animal Que saiu correndo Mas foi perseguido Pelo enfurecido padeiro Afinal Que vê o cachorro Chegar se arrastando Na boca levando Seu cereal Para o menino Orfão de paz Que enfermo No caso Estava tão mal E vendo o cachorro Morrendo e cantindo Entregando ao menino Aquele alimento Aquele padeiro Não acreditava Que o pão que roubava Era pro sustento Daquele menino Que estava com fome E o bicho homem Chorou no momento Ao ver o cachorro Morrer sem saída Pra salvar a vida De alguém No relento E aquele padeiro Se ajoelhou E o menino Abraçou Com tanta agonia Chorando Pediu perdão Ao senhor Pelo desamor E sua covardia E aquele padeiro Se regenerou E o menino Adotou E assim Dizia Voltarei Ser cristão Porque fui O profano O cão Foi mais humano Do que eu Foi um dia José Júnior Gabriel Obrigado Obrigado Aqui Está muito A gente A gente A gente A gente A gente A gente Que letra É José É fácil Se não Rodando Viola Comissão Jogadora Comissão Organizadora E todo o público Aqui presente Quero aceitar de coração Boa tarde Um abraço Do Rafael Viola E um abraço Do D'Nelson Boa tarde Vamos cantar então Pra aquecer Um lindo pagode Traz por título Parceiro Violinha Barulhento Há muitos anos Atrás Essa viola Comprei Essa viola Me deu sorte Quando nela Encostei Tudo que eu tenho Na vida Com a viola É cortei Muitas docinhas Bonitas Com a viola Eu conquistei Eu não quero Serga a bola Consegui com essa viola Tudo aquilo Que sonhei No começo Sul da carreira Meu pai Minha mãe Me disse Meu filho Tome cuidado Ser artista É difícil Encontrei Muitas barreiras Cantando Viz que caísse Hoje Cantando Alegro Meu pai E na velhice A senhora Aparecido Iluminou A minha vida Fazendo Que eu Subisse E na velhice O que eu O que eu Não quero Põe um pouquinho Mais de viola Para mim Faz favor Aqui no monitor Legal A música valendo Então A música valendo Mas quem não é É isso aí Vamos lá Gosto de carro De boi De cavalo Eu sou caipinha Gosto do toque De viola E também De um bate-pé Com cigarrinho De palha E um golinho De café Me chamaram De caipinha Só pra pisar No meu pé Eu sou caipinha Mas quem não é Quero ver os passarinhos Do mato fazer banzé O cantar da Ciema Também do Gabriel Gosto de bater Lagoa Nem que tenha jacaré Me chamaram De caipira Só pra pisar No meu pé Eu sou caipira Mas quem não é Minha casa é de caboclo As ordens pra quem vier Tem um fogão Tem um fogãozão De lenha Fumaça No chame Onde cantar Onde cantar Um carijó E também Um carijó Um carijó E também Me chamaram De caipira Só pra pisar No meu pé Eu sou caipira Eu sou caipira Mas quem não é Tem gente que tem vergonha De ser aquilo que é Tem caipira Tem caipira Desfarçado Eu provo Eu sou caipira 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 Uma salva de palmas Rafael, Viola e Nelson Eu vou falar uma coisa pra vocês E eu não queria ser jurado pra vocês não Não? Não jurado? Como é que vai? O negócio a gente esquece até da idade Esquece tudo porque o negócio Remossa a gente E eu não tô querendo lembrar muito da idade Mas não Não fala sobre a idade não, né? O seu Joaquim vai tacar um berrante pra nós aqui Pra lembrar do tempo do estradão Né, seu Joaquim? Seu microfone tá aberto? Pode ser? Ao vir o rubique do berrante A gente lembra as coisas simples do sertão O cultivo da terra ali pro gado A moda sertaneja ali em quebando o fogão Mas quanta saudade E quanta saudade, meu povo Quanta saudade de um berrante Repicando, amadrinhando uma moeda no estradão Levar a vida sem parede e sem telhado Acostumendo a carne seca no fogão Toca o berrante e o berranteiro Pra lembrar do tempo do estradão Vai, seu Joaquim? Pra lembrar da mocidade montada no seu perro do rão Tocando o berrante no estradão da cidade São Francisco Xavier Mais ou menos assim, ó Muitos me perguntam o que sou O que faço para viver No estilo chaine vou responder Sou caipira patriota e adoro meu país Contando minha viola Só canto moda raiz Não é fácil, não, seu Joaquim? O bolo do bem tá acabando Vai, vai, vai Você deu uma força, né? O peito tá sadinho ainda Obrigado, seu Joaquim Tá bom? Obrigado de coração Uma salva de palmas aí Olha o nosso berranteiro que vem Não importa Dizem que mesmo, seu Joaquim? Leve a nerd E aí Leve a nerd Olha Exame O depo E aí 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 Boa noite.